Renato, perda na direita, joga essa bola pro meio, Sidorff escorou de cabeça, olha a chance! Gol do Botafogo! Sidorff escorou, Elias acreditou! Na pressão do Botafogo, o torcedor faz a festa no Maracanã! O Botafogo com maior volume, pressionando, atacando, o abraço especial Nosvaldo de Oliveira! Num momento difícil, numa semana de muita pressão pro Botafogo! Olha o Renato, pegou de três dedos, jogou pro meio, o Sidorff escorou de cabeça a condição!